Olá pessoal, estou encerrando agora aqui a feira, tá, esse encerramento final, o pessoal está começando a recolher tudo, o pessoal está indo embora já. Então, foi uma semana muito bacana, conheci muitas empresas, fiz novos parceiros, alguns contatos bons que vou levar adiante aí, algumas piterias também de São Paulo estiveram aqui, eu pude conhecer, a gente vai trabalhar junto futuramente. Mostrei para todo mundo aí, vi bastante coisa, algumas coisas novas, nem tantos assim. E é isso aí, eu queria só mostrar para vocês, ter noção, o tamanho do evento aqui, o espaço, tá. Então, vamos começar por esse canto aqui, ali no fundo, a gente termina o salão, vou dar meia volta, ali já chegou o outro lado, então, não é nada tão extenso assim, tá. Agora, na outra direção aqui, vai ter mais umas 4 ou 5 quadras nos estandes, né, e dando outra meia volta aqui, no outro sentido, vai ter mais umas 8 quadras até o final. Aí vocês podem ver a cortina no fim, onde já termina o espaço, tá. Então, pessoal, não é nada tão grande assim como se diz, aqui se intitula como a maior feira de pizza do mundo, feira internacional, óbvio, sem desmerecer, não é tudo isso não, tá. A fiscal é maior, a ficou é maior. Bom, e outra, aqui não tem apenas estandes de pizza, aqui tem gente com mundo de tudo, tem sorveteria aqui dentro, tem gente vendendo frango assado, frango empanado, carne de porco, sorvete, doce, bolo, tem vários estandes com cerveja, então tem muita coisa, tá, então não é, esse espaço todo não é só pizza, tá. Em São Paulo, nós temos um lugar de pizzeria, ali sim, é 99% é só pizza. Então, apesar de um evento bacana, mas o nosso é bem superior a isso em termos de estrutura e porte, ok. Agradeço todo mundo que me acompanhou essa semana aí, nos vídeos, eu pude mandar o que o pessoal pediu, tentei mandar tudo o que foi possível, espero que vocês tenham gostado, tá. Um abraço e até logo, gente, valeu. Tchau.